Música Dois caiu pra bote, caramba, muito forte Música 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 O que é isso? O que é isso? Vai me matar o coração O que é isso? 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 Já estou indo Estou chegando Estou chegando Peso Estou chegando 板 Este é o A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VAMBORA A CIDADE NO BRASIL 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 Olha a droga direita. Pára, 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 pára. Pára, pára, pára. Pára, pára, pára. 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 Vamos lá. Vamos lá.